Fala, meu parceiro rubro-negro! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom fim de tarde aí pra você que me assiste. Hoje tem informações sobre contratações do Flamengo, tá? Dirigente do Flamengo, tanto vice-presidente de finanças, tanto vice-presidente de futebol, soltaram a boca no trombone falando sobre contratações e a situação financeira do clube, tá? Vou estar falando sobre tudo isso e muito mais, meu camarada. Então, veja esse vídeo até o final, não pule nenhuma parte sequer e, é claro, meu camarada, se inscreve aqui no canal rubro-negro, aperta esse botão vermelho aqui, ó, pá, se inscreve aí no canal, acione o sininho das notificações pra você não tá perdendo nada, é claro, e deixa o like aí pra tá fortalecendo aqui o canal Mengão ou Melhor. E vamos lá! Segue a gente lá no Instagram, mengão.melhor, que tá rolando o sorteio de um manto oficial do Flamengo. Tu vai perder essa oportunidade, meu camarada. Então corre lá e participa do sorteio, é esse manto aqui, tá, gente? O manto 1. Vai seguir, então toca aqui. Tocou, meu camarada. Mas tu tocou de verdade, meu parceiro. Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Rapaziada, ó, o negócio tá doido, tá, vou ser bem sincero. Hoje o programa tá recheado de informações quentes do Flamengo. Então realmente assiste até o final, porque o bagulho tá doido. Vamos lá. Primeiramente, falando do VP de Finanças, o vice-presidente de Finanças do Flamengo, o dirigente Voalim Vasconcelos. E ele fala sobre Gabigol. Aí você me perguntou, é, não era sobre contratação? Sim, o Gabigol não é do Flamengo. O Gabigol tá emprestado ao Flamengo até o final do ano pela Internacional. E ele disse na entrevista do O Globo que o Flamengo tem total condições de adquirir todos os direitos federativos do Gabigol, caso ele queira permanecer no Flamengo, obviamente. E você, contrataria Gabigol? Gostaria do Gabigol em definitiva aqui no Flamengo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá? Primeira informação passada aí sobre o Gabriel ou o Gabigol. Vamos tá falando aí agora sobre mais uma declaração do VP de Finanças do Flamengo, que disse ao Jornal Globo. Hoje, o Flamengo não precisa vender nenhum jogador pra tá compondo o orçamento do Flamengo pra esse ano de 2019. Então fiquem tranquilos quanto a isso. O Flamengo não vai tá vendendo nenhum jogador por necessidade. E se, em caso, o jogador queira sair do Flamengo ou então ver algum clube europeu e pague, de fato, a multa recisória dele. Vamos lá. Agora vamos tá falando sobre Rodrigo Caio, nação. Rodrigo não Caio, quer dizer. Rodrigo Caio, negócio de cair no outro departamento ali. Vamos lá, gente. Pra quem não sabe, o Rodrigo Caio é, sim, do Flamengo. O Flamengo comprou o Rodrigo Caio, mas não detém todos os direitos econômicos do jogador, tá? O Flamengo detém apenas 45% dos direitos do jogador e os outros 55 pertencem ao São Paulo, de onde ele veio, né? São Paulo, onde ele, inclusive, foi formado nas categorias de base. O Flamengo agora pretende adquirir todos esses direitos federativos pra que tenha 100% dos direitos, porque o Flamengo, na sua cabeça e na minha cabeça, também entende que o Rodrigo Caio tá fazendo um baita campeonato brasileiro, sabe? Fez uma baita Libertadores, um baita Carioqueta. Então o Mengão quer tá adquirindo todos os direitos do Rodrigo Caio até mesmo pra se blindar de uma possível proposta, né? De algum clube europeu aí, né? E uma possível venda também, né? Se a gente tiver 100% dos direitos, se alguém vir aqui pagar, a gente fica com 100% do valor também, né? Isso aí também é importante. Vamos falar agora sobre Rodolfo, nação. Eu já tinha passado a informação pra vocês aí de que o Rodolfo tava negociando com o Atlético Paranaense, o Sintético Paranaense, né? E o Marcos Braz, hoje de manhã, agora há pouco, acabou a entrevista agora há pouco, em entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu, disse, o Rodolfo, liberamos o Rodolfo pra negociar com o Atlético Paranaense. Tudo está nas mãos do Rodolfo. Vamos lá. Aí você me pergunta, por que o Flamengo liberou o Rodolfo pra negociar com o Atlético Paranaense? Pelo simples fato de que o cara não joga, meu camarada. O cara vive machucado. Eu acho o Rodolfo um baita no jogador. Mas o cara não joga, vive machucado. Então o Flamengo tá encarando isso como um problema. E pra sanar, de fato, esse problema, quer que o Rodolfo saia do Flamengo e vá para o Atlético Paranaense. Obviamente, tudo vai depender da vontade do jogador. E você, venderia, Rodolfo? Deixa aí nos comentários, que eu quero ler o seu comentário também. Tá, meu camarada? Vamos falar. Vamos falar agora sobre uma possível contratação, tá? É improvável, mas pode ser que pinte no Flamengo. Que é o volante que atualmente joga pelo Lille da França, e eu tô falando dele, Thiago Maia, formado nas categorias de base do Flamengo. A informação que eu tinha era muito improvável que o Thiago Maia venha pro Flamengo porque o Lille quer envolver o Reinier na negociação pelo Thiago. E o Flamengo não pretende ceder direito do Reinier nesse momento. Só que Marcos Braz deu a entrevista coletiva lá no Ninho do Ubu e disse que não está descartada a contratação do Thiago Maia. E tudo vai depender agora do aval do Jorge Jesus, tá, nação? O homem, o técnico já chegou chegando. O Jorge Jesus é o cara que manda prender e manda soltar no Flamengo agora, meu camarada. Só vai vir jogador pro Flamengo com o aval do Jorge Jesus. Isso é informação, tá? Não é opinião, não. Só pra deixar bem claro a todos vocês aí. E o VP de Finanças do Flamengo também, o Valinho Vasconcelos, em entrevista ao O Globo, disse mais. Falou que em 2020 não descarta altos investimentos novamente, como o Flamengo fez nesse ano. Ou seja, nação, não fique preocupado. Você é o Bruno Negro, você é o Bruno Negro. Eu sei que vocês ficam preocupados com essa mídia aí. Falam que o Flamengo deve isso. Falam que o Flamengo deve aquilo. Aquele repórter idiota lá, desculpa até a palavra, falando que o Flamengo fez lavagem de dinheiro. Não tem nada disso, gente. Hoje em dia, o Flamengo é um clube saudável, completamente, financeiramente. Não tem nada disso, tá? Fiquem bem tranquilos quanto à questão financeira do Flamengo, porque o Mengão tá tudo ok. Tem que estar preocupado é o Cruzeiro, né? Do seu Itaí Machado. Desenfim, vamos lá. Como eu disse, o Valinho Vasconcelos, VP de futebol do Flamengo, VP de futebol não, VP de finanças do Flamengo, VP de futebol é o Marcos Braz, disse que o Flamengo não precisa vender nenhum jogador para compor a sua situação financeira do ano de 2019, esse ano agora. Pois é. Aí todo mundo já pensa em qual jogador é. Mas não tô falando que vão vender o Cuejá. Como eu disse no outro vídeo, não tem proposta pelo Cuejá. O Marcos Braz disse isso na entrevista coletiva e é a informação que eu tenho de momento também. Aí a galera fala, por que que não renova com o Cuejá e aumenta o salário dele? Pois é, o salário dele será aumentado sim, mas o Marcos Braz está aguardando o fim da Copa América porque acha que após o fim da Copa América surgirão propostas pelo Gustavo Cuejá. Com isso, aguarda o final da Copa América. Quando surgirem essas propostas, sentará com o seu empresário e com o jogador para estar negociando e aumentando, consequentemente, o salário do Gustavo Cuejá. Essa é a informação de momento, tá, nação? Vamos lá. Vamos dizer outras informações. Esqueci de dizer quem vem com o Jorge Jesus. Vamos lá. A equipe que vem com o Jorge Jesus, é João Dideus, o seu auxiliar técnico, os preparadores físicos, Márcio Sampaio e Mário Monteiro e Evandro Mota, que é uma espécie de coaching, né? Quem não conhece coaching, é uma espécie de motivador, um cara que está ali para passar uma motivação para o elenco. Esse é o staff que vai estar vindo com o técnico Jorge Jesus lá de Portugal. E, ó, nação, a torcida rubro-negra é sinistra, meu camarada. E juntamente com aquela gambazada lá. Vamos lá. Batemos o recorde de audiência nesse ano da TV Globo com o duelo e a classificação do Mengão para cima da gambazada. Ah, a nação é sinistra, cara. Depois eu falo que é a maior torcida do mundo, eu mando de antes xingar aí. Pode xingar que eu estou cagando para vocês, meu camarada. Vamos lá. Para quem não sabe, o Flamengo lançou juntamente com a Panini aí um álbum de figurinhas, tá? Quem quiser adquirir esse álbum é só ir na Espaço Rubro Negro aí. Já está sendo vendido o álbum. E também as figurinhas. As vendas estão grandes. A galera está comprando, a galera está aderindo à ideia e está superando as expectativas dos elaboradores da ideia. Nossa, que palavra difícil, rapaz. Pois é. Então corre lá, adquire o seu álbum para estar ajudando o Mengão, tá, nação? E, ó, todo mundo sabe dessa bomba aí que foi a saída do Neymar da Seleção Brasileira, né? E a galera Rubro Negro já está pedindo vini malvadeza no lugar do Neymar. Pois é. Você convocaria Vinícius Júnior para a Seleção Brasileira no lugar do Ney? Coloca aí nos comentários. E, nação, só para fechar, só para finalizar, Rafinha, postei o vídeo aqui do acerto dele com o Flamengo ontem, estará presente juntamente com o técnico Jorge Jesus para assistir o jogo entre Flamengo e Fluminense domingo no Maracanã às 7 horas da noite. Só uma informaçãozinha rápida, tá, nação? Valeu! Tamo junto, meu camarada. Essas foram as informações de hoje. Se inscreve no canal, acione o sininho da jogação e deixe o like. Saudações, Rubro Negras! E aí E aí E aí E aí Vamos lá.